tem uma pessoa ali já estão aqui vai ter um atraído da falha desse gente o piloto dessa falha ele vai correr se está esse sai como ele está morto às vezes a coisa linda a natureza é perfeita foi só ele anda de lado tá vendo a natureza é perfeita a sua carreira e a carreira da bexiga filho e aí tá puxa o avó o que ele vai gente é a mesma